É tendência, oferecimento, Casa dos Óculos Carlinhos, loja em Rio Preto e Itanabi, venha conferir. Artenal Móveis, há 42 anos fazendo arte com qualidade. E Dr. Renato Freitas, cirurgia plástica, refinamento da beleza com arte ética. Visagismo! Hoje é sábado, é dia de salão, mas é dia de mudar de visual, é dia de entender o que é essa técnica tão importante. A gente vai ter gente muito bacana. Começamos com ele, Arnaldo Romano, depois a gente vai pra Isavelane, falando de colorimetria. E claro, finalizamos com quem? Com essa que vos fala aqui. Espero que vocês curtam muito, porque ó, o loja tá demais. Vamos lá? A pauta é visagismo? Eu tô com uma pessoa muito, mas muito especial pra mim e pro mundo da beleza. São quase 30 anos de história só trabalhando com a estética, com o visual. Arnaldo Romano, você que é um artista nacional. Ai, que orgulho de ter. Obrigada por receber o atendente aqui. E vamos falar sobre esse assunto que é tão diverso, né, Arnaldo? Dá pra gente fazer tantas coisas. O que é, então, um visagista, meu querido? Bom, Cora, primeiro, imenso carinho receber você e sua equipe aqui no nosso estúdio. É uma grande satisfação. Primeiro, porque eu admiro muito o seu trabalho e eu sou seu fã. E não é de hoje, não é mesmo? O visagismo é um recurso muito usado hoje nos salões de beleza. Foi criado por Philip Hallery e o propósito dele é de fazer uma leitura, principalmente do formato de rosto, estrutura de corpo, personalidade e, principalmente, nuances de tom de pele, estrutura. E isso ajuda muito o profissional na hora de fazer a decisão e da escolha do estilo do cliente ser mais assertivo. E a gente conseguir, tecnicamente, encontrar a melhor saída pra esse propósito. O mais importante, quando você for pensar em fazer uma mudança, é procurar um profissional que esteja antenado e que tenha essa informação. Por quê? Quando você decide fazer uma grande mudança, você tem que fazer três avaliações principais e básicas. Estrutura de pele, estrutura de cabelo, porque não adianta você querer um cabelo e você não ter essa condição. Primeiro, por processos químicos, histórico, comprimento. E aí entra o formato de rosto. Porque o visagismo, você consegue trabalhar essa técnica em ti se você tiver o cabelo deste comprimento pra cima. Não adianta você falar, vou fazer um trabalho de visagismo com o cabelo na cintura, porque ele vai trabalhar o formato do rosto. Então, se eu não consigo colocar uma franja, uma camada, uma textura, eu não consigo usar esse artifício. Jura? É, então... Olha que interessante. Por isso que quando eu falo que você tem esses pilares, é muito importante entender o limite técnico. E além disso, aí você pode também trabalhar nuances, texturas, cores, pra favorecer o seu tom de pele e o seu biotipo. Quais são as dúvidas campeãs, assim, que você mais escuta aqui? O que eu posso fazer? Fala, me conta tudo. O que você puder contar, lógico. Lógico. O que é mais importante, Cora, antes de você pensar em uma grande mudança, é entender qual é o seu formato de rosto. Os principais rostos hoje são os rostos quadrados, arredondados e os hexagonais. Esses rostos, eles têm um formato exclusivo, singular. E o que é mais importante, você valorizar o teu formato de rosto. Porque hoje, o que que Felipe diz? O rosto que mais enquadra em fotografia e filmagem é o oval. Então, todas as técnicas são direcionadas pra esse formato. Mas não quer dizer que os outros formatos não se enquadram e não são bonitos. Eu vejo mulheres maravilhosas com rostos quadrados como o seu. Eu acho lindo esse formato de rosto. E eu, particularmente, pro editorial de moda, é o rosto que eu mais vejo personalidade e força. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando você procura um padrão. E o mais importante é encontrar o seu perfil e o que é mais interessante no seu estilo. O que o visagismo me ajuda muito é... Quando a gente vai fazer um desenho de rosto, a gente tem três padrões de tamanhos. Que é o tamanho de testa até sobrancelha, sobrancelha ponta de nariz e nariz queixo. Esses padrões você segue. Então, quando você tem essa região um pouquinho maior, você vai trabalhar uma franja pra disfarçar esse tamanho maior com as outras partes só menores. E assim vai. É só uma noção pra você em casa entender a necessidade e o porquê de fazer um desenho de visagismo. Isso me ajuda no meu dia a dia e eu acho que é a maior dúvida, né? Eu quero mudar, mas as pessoas precisam entender o quanto isso vai melhorar a sua harmonia, a sua vida como um todo, né, Arnaldo? Com certeza. E quando você vai fazer uma mudança, se você tem um apoio técnico, um conhecimento, isso te deixa mais seguro na hora de tomar essa decisão. Eu tô super segura, tá? E eu quero contar uma coisa pra vocês, gente. Aliás, já te agradecendo por esse papo, lógico. Será que eu vou aguentar, gente, até o fim dessa matéria? Até o final dessa matéria com esse cabelo? São quantos anos que você cuida da minha beleza? Eu tô com 10 anos de idade, né? Mas tem uns 20 que eu faço o cabelo dessa menina. Então imagina, todas as cores, todas as nuances, a gente já se divertiu, né? Já fomos do Blonde Baby, que é aquele louro. Eu vou mostrar, vocês devem estar vendo, eu tô mostrando pra eles lá. Já fui do Blonde Baby pra esse cabelo e eu me encontrei nesse novo hair aí. Mas vamos ver se até o final eu consigo ficar com ele, né, Arnaldo? Ui! Te agradecer muito, viu? Você é sempre encantador, sempre um super profissional. Aproveitando aqui pras pessoas que estão assistindo, dizer o quanto é importante procurar você. Procurar uma pessoa como você, né, nesse momento. Não é simplesmente vou chegar na frente do espelho e quero fazer uma grande mudança. Preciso ter sim a orientação de um mega profissional. Ninguém melhor do que você pra isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigado pela atenção de todos vocês. E sucesso pra você, meu amor. Ah, em breve a gente se vê de novo. Já, já. Gente, eu falei que eu não ia. Ó, eu não aguentei, Arnaldo. Vou ter que mudar. O que a gente vai fazer, vocês vão ver, né? Olha, como seu cabelo tá muito grande, então a gente tem várias opções pra mudar, né? Tipo, raspar, ou até mesmo te deixar loura, ou ruiva, ou verde. Não, será? Verde? Será, gente? Será? Ou pink magenta. Vocês ficam... Por favor, me esperem aí, vamos ver. Será? Será que eu vou num color? Será? Será? Há mais de 35 anos no mercado, a Casa dos Óculos conta com profissionais especializados, marcas de alta qualidade e o melhor preço do mercado. Dê um novo olhar para o mundo. Casa dos Óculos Carlinhos, lojas em Rio Preto e Itanabi. Venha conferir. O único compromisso de quem tem um telejornalismo sério é com a informação precisa. A TV é um veículo ágil e o seu jornalismo deve ser moderno. Nosso compromisso é com a informação correta. Cada informação deve ser confirmada. Ouvir sempre os dois lados, frente e verso de uma informação. Não podemos complicar a vida do público. Em 1988, ou seja, há 33 anos, Silvio Santos escreveu os princípios do jornalismo no SBT. Era uma carta para guiar todos os jornalistas. Desde então, muita coisa mudou na vida das pessoas. O que não mudou foi a fidelidade a estes princípios. Nosso jornalismo deve ser para o público, tão indispensável quanto o alimento do dia a dia. SBT Interior, 30 anos. Jornalismo que evolui. Princípios que não mudam. Bom, você não se perguntou aí por que eu estou usando uma cor tão exposiante hoje, gente? Olha só, a gente abriu o programa e não mencionei nada. Mas você que está sempre acostumado, né? Aí eu me ver com cores neutras, hoje eu estou de vermelho, explosão. Eu estou com uma pessoa agora que é especialista nesse assunto. Colorimetria. Isa Belani, que delícia a tendência aqui com você para você falar de um assunto que é tão delicioso que as pessoas amam. Então, tenho certeza que está todo ligadinho nesse momento aqui para saber mais sobre as cores. Como é que funciona o seu trabalho, Isa? Conta para a gente. Bom, vamos lá, né? É um assunto que está até em alta agora, né? A gente vê bastante nas redes sociais. Nossa, é demais. Aqueles vídeos, trocando os tecidos, toda aquela diferença que dá. É até uma coisa assim que é interessante porque às vezes no vídeo dá muito mais diferença do que ali pessoalmente. mas ao mesmo tempo, mesmo que pessoalmente a gente não vê tanto aquela diferença igual do vídeo, é um resultado incrível mesmo de harmonia, da gente se sentir melhor, da gente ter mais facilidade de coordenar. É um primeiro... na verdade a cor, ela é um primeiro passo para a gente entender o nosso estilo. Então, às vezes a gente não sabe muito bem ali, não tem muita clareza do modelo de roupa que a gente gosta, da mensagem que ela passa, mas a gente sabendo a cor, a gente já consegue criar algumas coordenações e a gente já passa muitas mensagens a partir daí. Ah, com certeza. E também tem muita gente que fala Ah, mas será que isso funciona? Será que isso é legal? É muito legal. É tão legal que existem cartelas. Então, para você que está nos acompanhando aí, tem uma cartela especial até para cada pessoa, né? Isa, me conta um pouco do bem dessa história que todo mundo, como você mencionou, e todo mundo sempre entra na internet, veja aqueles nomes diferentes, né? Outono, o inverno. Ah, eu sou o inverno, eu sou o verão. Como é que é isso? Como que funciona, né? A gente tem várias etapas, a gente vai analisar as dimensões das cores. Então, cada pessoa tem a sua própria característica, né? Independente de... Eu e você, a gente pode ter uma beleza super parecida. Aham. Então, né? Tons de pele, olho, cabelo. Mas a nossa cartela não necessariamente vai ser igual. Às vezes, até mesmo pessoas da mesma família, irmãs, não têm a mesma cartela. Por mais que sejam pessoas muito parecidas. Que bacana. Então, assim, esse é o primeiro passo, o primeiro pontapé para eu identificar também o meu estilo, né, Isa? Como as cores vão invadir o meu dia a dia ali, né? Isso também. Isso faz toda a diferença. De qualquer forma, numa consultoria de imagem completa, a coloração pessoal é a primeira etapa. Independente da pessoa ter curiosidade ou não de conhecer sua cartela, é mais para a gente entender ali alguns detalhes da harmonia que ela tem na própria beleza dela. E aí, espera um pouco isso. Você, minha querida produtora, que sempre me coloca, né? Que fala para eu fazer várias coisas. Isa Velani, essa super consultora de imagem, está aqui hoje para fazer sabe o que, Bárbara? Você vem para cá agora, né, Isa? A Isa vai falar tudo isso na prática. Vamos ver? Vamos lá. Prontíssima, plena, toda poderosa aqui para receber uma consultoria exclusiva. Bárbara, você está muito chique, hein? Isa, me conta como é que a gente começa, então, pela sua consultoria? Porque cada profissional tem o seu estilo, mas o clássico, né, o básico. Como é que você começa, então, para fazer essa análise dessa maravilhosa? Depois de toda a aulinha que a gente faz, teoria da cor, psicologia das cores, etc, porque tem bastante teoria para embasar, né? Depois a gente vem para o teste. Oba! Que é a hora da verdade. Ai, 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 bá! Então a gente começa aqui com o contraste para ver a diferença que a gente tem de fundo mais claro para fundo mais escuro da sua pele, tá? Então aqui, imagina se fosse uma estampa, né? Uma estampa com preto e branco, por exemplo, que é um contraste bem alto. Qual que ficaria mais harmônica aqui? A gente vai avaliar. Um contraste alto e um contraste baixo. Nossa, que linda! Olha a diferença que faz nela. Nossa, e é gritante. Não, gritante. Gritante! Na hora, assim, a gente fica com um olhar mais leve, né? Ou fica uma coisa mais... Olha só a diferença. E assim, uma coisa importante também, né, Isa? O tom da maquiagem. A gente também precisa se preocupar com isso, porque não é só a cor da roupa, né? Sim. E o contraste aqui, ó, ele entra também na maquiagem, tá? Aquela questão do olho muito preto, muito marcado, um batom muito escuro. Para quem, às vezes, tem um contraste menor, ele pesa. Bom, Isa, agora a gente, então, chegou aos finalentes. Vamos ver qual é a cartela de Bárbara, então. Então, a gente já tem as três características principais da cartela de verão, tá? E agora a gente vai entender qual é a principal. Se é a intensidade suave, se é a temperatura frio ou se é a profundidade clara. Viu? A Bárbara vai sair daqui toda já passando o cartão para... Já. Né? Já. Já vamos ver aqui, ó, qual cartela, qual será que vai ser a cartela dela aqui, hein? Viu, Daniel, que está assistindo, a gente pode presentear também a Bárbara. Viu, recadinho para você, com várias, né, com a sua cartela. Em especial, Isa, você é uma querida, muito obrigada mesmo. E muito importante que você falou, cuidar da nossa imagem não é deixar a gente presa com amarras, é deixar a gente livre, leve e solta. E para quem quer ser profissional, fazer esse trabalho maravilhoso, que é tão importante, as redes sociais da Isa aparecendo aqui. E eu espero te encontrar de novo, viu? Por favor. Ah, é delícia. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Muito bom falar com vocês. Ah, delícia. E com essa explosão de cores, claro, quem entra agora, conexão, meu amado Arlen Félix. Dicas culturais para você curtir o seu fim de semana. O Conexão está no ar com sugestões para lá de bacana. E a gente começa com o teatro. Hoje, às 9 horas da noite, o Sesc Rio Preto recebe a peça Chernobyl, do diretor Bruno Perillo. O espetáculo acompanha o drama de uma família após o acidente nuclear da usina de Chernobyl em 1986. E a história é contada pela ótica de uma boneca. Ficou curioso? Então corre para o site do Sesc Rio Preto e garanta já o seu ingresso. No Sesc Rio Preto, o sábado é de teatro para as crianças, com a peça Cabelos Arrepiados, do grupo brasiliense Buia Teatro. O nome do espetáculo já diz tudo. Inspirado nos poemas de Edgar Allan Poe e no universo sobrenatural de Tim Burton, a peça fala de um grupo de crianças que tiveram seus sonhos roubados. A apresentação será às 3 horas da tarde e a entrada é de graça. E por falar em universo sobrenatural, o Sesc Birigui exibe amanhã, às 4 horas da tarde, Ghostbusters, mais além. Mais uma aventura inspirada nos caçadores de fantasmas. Desta vez, este filme, que foi lançado no ano passado, apresenta uma nova geração de caçadores de fantasmas nos Estados Unidos. Arrepiante e, claro, muito divertido. De Birigui para Catanduva, hoje também tem teatro para crianças no Sesc. A apresentação da peça O Menino que Tinha Medo de Errar, que faz parte da programação da Semana do Brincar. No espetáculo, o menino Pedro não gostava de brincar com as crianças porque tinha medo. A apresentação será realizada às 3 horas da tarde e a entrada também é de graça. E é claro que o Conexão também está em sintonia com o tema do programa de hoje. E uma boa dica é o livro Visagismo, Harmonia e Estética, do escritor Philip Hallowell. Esse artista plástico e educador compartilha um pouco da sua pesquisa em torno dessa arte de transformar o rosto a partir de cosméticos, cortes e maquiagens. Uma boa dica para quem é cabeleireiro ou maquiador. No cinema, o visagismo tem uma função muito importante, transformando atrizes e atores para encarnar personagens, seja da vida real ou da ficção. E um bom exemplo é Monsters, Desejo Assassino, um filme que Charlize Theron está completamente transformada. Ela abdica da sua beleza para dar vida a uma ex-prostituta que foi condenada por assassinar sete homens entre as décadas de 1980 e 1990. Tá aí um bom filme que vale muito a pena ser visto novamente. E o Conexão fica por aqui. Eu espero que você aproveite as dicas para curtir o seu final de semana. Sábado que vem eu estou de volta. Até lá! Mamãe, vem cá! Levar alegria e notícias com muito amor Somos uma família com a força do interior Tão bom ter a sua companhia Ligados na mesma sintonia Juntos eu e você Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT Juntos eu e você Na mesma sintonia Sempre aqui no SBT E aí, dona Bárbara? Olha quem que tá! Essa fofa linda e maravilhosa, viu gente? Ela que cuida da tendência, tá? Pra você que tá aí de casa sem curiosidade Saber também o que ela faz Ela faz tudo, absolutamente tudo E tá tão bela e plena Que fez até análise, né? De cores, curtiu? Que chique, adorei Adorei Eu imaginava que seria tons claros Porque quando é velho no espelho eu gosto Mas também fiquei em dúvida Porque eu amo preto, assim Na hora que eu coloco preto eu me sinto super bem Então aí eu fiquei, gente Qual será a ideal? E realmente faz uma diferença Faz, né? Você viu como realça teus olhos azules Coisa mais... É que vocês olham, gente Pelo vídeo Olha como eles invadem, assim E claro Que também faz parte do visagismo Um pouquinho de moda, né? O visagismo, Bárbara Ele é baseado em três pilares principais, né? Que é o estilo A beleza, né? E a identidade Quer dizer, então você Achou ali a sua identidade Fez a sua análise, né? Na beleza E agora Claro que eu separei algumas dicas de estilo Pra você também Por quê, gente? Porque sabe no que o visagismo se baseia, Bárbara? Especialmente na sua rotina Então o teu lifestyle conta muito, né? Tua vida é bem corrida, né? Muito Extremamente É, a gente imagina Porque, olha Não é fácil dar conta de tudo São muitas atividades Então, assim É legal a gente fazer Mas a gente sempre Barra naquilo, né, Bárbara? Putz Será que eu tenho tempo Pra fazer tudo isso? Será que eu consigo? Então eu trouxe dicas práticas Vamos ver como ela vai ficar linda Com todas as dicas? Bom, vocês perceberam, né? Que a gente tá numa intenção de cores aqui De contraste O que são essas cores de contraste? Eu trouxe pra Bárbara também Você gosta, Bárbara? Desse contraste aqui Adoro Olha que bacana É um verde, né? Esse verde pistache Que também faz parte da cartela dela Então, o mais bacana É que você também pode Tranquilamente usar E combinar, inclusive Com esse top que você tá Que é o azul Que é assim Aquele azul foi feito pra você Né? E se eu quiser combinar com o vermelho Olha como fica bonito Bacana Porque eles são cores complementares Na cartela Naquele círculo cromático, sabe? Também fica muito bacana Também fica lindo pra você Mas lembrando que Dá pra você Dar uma leve suavizada Nesse vermelho Vamos pro próximo? Vamos Olha Gente Presta atenção nessa combinação E por que eu falei Que são dicas práticas? Sempre sobreposição, né? Bá Te auxilia Te ajuda Então assim Você mudou o look inteiro Com uma sobreposição Ele pode ser usado Claro Não precisa usar com a parte de baixo Posso usar Se eu quiser fazer um look Aí meio noite Sai do meu trabalho Vou pro meu happy hour Que agora já pode Que delícia Né? Bá Então O Daniel também fica de olho Aí na matéria Viu? Tô chamando sempre pra ver Ih Aí, ó Aí, ó Ô Cora E eu tenho uma dúvida também Opa Assim, você falou de cores complementares Essa é uma cor que eu amo Que eu adoro E agora que eu vi que tá na minha cartela Vou usar ainda mais Uhum Como que eu sei Assim, as cores complementares Quais são Onde que eu vejo Onde que eu procuro Ó, você vai ter sempre aquele círculo básico Que você está vendo aí em casa Esse círculo básico Que tá aparecendo pra vocês Esse círculo cromático O que que são as complementares? O nome parece que elas Umas se complementam Elas complementam umas às outras Mas na verdade elas são opostas À cartela E aí existem também Os grupos de cores análogas Como vocês estão vendo aí Eles são como? Eles vão um do ladinho do outro Então, por exemplo, as nuances de vermelho Eu vou chegando até o roxo As nuances do verde Eu vou chegando até no amarelo Tá? Então também são cores Que você pode sempre combinar Os contrastes Que são as complementares São os mais bacanas Pra criar esse jogo harmônico aí De cor que você tá agora Adorei Amei Certo? Vamos pra mais uma? Ahá Olha E gente, vocês perceberam Que eu coloquei na bar Ela tá sempre com o mesmo jeans Com a blusa azul Que é a cartela master dela Mas eu tô fazendo esses jogos De composição O contraste Já te deixou mais Fechada Mais séria Então ele cria essa seriedade Que você tanto pode usar Eu gosto muito de quando você coloca uma jaqueta Você dá essa puxadinha igual você fez Também adoro Também adoro Uso sempre assim Que é o seu truque de style Pode usar toda fechada Fazendo De repente eu não quero colocar Nesse formato Eu posso usar ela toda fechada E também colocar Um cinto Aí você vai tá incrível E vai tá maravilhosa E dentro De tudo que você estudou Lá da sua análise Cromática Belíssima E chiquérrima Vamos pro próximo? Uau! Adorei! Claro que eu não ia deixar de fora Um belo de um jeans Uma jaqueta, né? Que tem esse modelo meio biker Que é uma jaqueta clássica Jeans Por quê, Bah? Porque ele cria sobre tons Então esse efeito aí Que a gente já viu, né? Que sempre tem curiosidade Muita gente me pergunta Que cora? O que é o tom surton? Vocês vão ver o que é Tom surton Tons sobre tons Dá pra fazer, por exemplo Na calça que eu estou Que é uma calça no black jeans? Dá pra fazer Eu crio aquele black jeans mais estonado Então, essa é só a primeira Das proposições que eu vou trazer pra vocês Num clarinho Vamos pro próximo Vocês vão ver que linda que ela vai ficar Gente, olha só Lilás, lavanda Também fazem parte da cartela da Bah E é uma cor que nem todo mundo curte Então, normalmente, né, Bah? As pessoas falam o quê? Que essa cor apaga a gente, né? Ai, eu coloquei lavanda Eu coloquei lilás Essa cor não é pra todo mundo E ó, tá aqui a pró O que você acha do lilás? Eu amei, amei Gostei O contraste também Achei Super combinou Super casou Usaria muito Muito, muito, muito Olha só Eles dão uma combinação muito bonita aqui Curtiu? Amei Então vamos pro próximo E vamos finalizar com a sua cor favorita Bora? Bora E agora Ai, a minha cor favorita Não tem como Ai, gente, lindo Olha, e pra você que acha que de repente Ai, o preto me fecha Eu fico muito séria Gente, nós precisamos também de um pouco de seriedade E não há mal algum em a gente vestir o preto O preto é linda É minha cor favorita também, Bárbara O cinza e o preto Eu adoro Tô quase sempre Hoje que eu tô nesse vermelhaço aqui É linda Pra fazer um contraste bonito com você também Mas o preto, gente Ele é o grande coringa Ele é a grande vedete das cores Porque ele é uma não cor Ele, na verdade, junta todas as cores em uma só E se transforma nessa cor belíssima aqui Gostaram? Viram como ela ficou linda? E aí, curtiu? Amei Muito obrigada Eu amei as dicas E vou segui-las com certeza Ai, que delícia, gente Eu amei também fazer Falar um pouco mais sobre um assunto Que é tão, tão, tão Nossa, a gente tem assunto pra muito programa ainda Pra gente falar sobre o visagismo Mas assim, era uma curiosidade, né? Eu acho que aí de você que tá me assistindo, né? Que curte E também fazia tempo que a gente não falava sobre moda Que eu tava com saudade de falar sobre moda E claro, se você tem alguma dúvida Ficou, né? Com alguma pergunta aí no ar Tá com vergonha de mandar Fica, não Manda pra mim aqui no direct E sábado que vem Eu faço o quê? Te espero aqui Não é tendência Beijão Gente, ó Falei, né? Que eu não ia dar conta O que você fez, Arnaldo? Bom Fiz nada, né, meu amor? A gente só te deixou mais maravilhosa Equalizamos a cor de maquiagem Pra realçar o azul desse olho que é lindo Fizemos a coloração Que tá lá no Insta do Arnaldo Romano Pra você acompanhar o passo a passo A gente usou vela Pra fazer uma cobertura de tons naturais E fez uma leve luminosidade no frontal Pra dar essa sensação de elegância e leveza Como fora ter o rosto quadrado Esse movimento que você constrói em cima Fica incrível Tô me achando, gente Gostaram do resultado? Vocês acompanham tudo no Instagram também Eu já tô aparecendo aqui Beijo Te espero na semana que vem Beijo